Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Hoje eu vou te dar uma super dica de filme, A Espreita do Mal, exclusivo na Netflix. Garanto que você vai se surpreender com o final desse filme. Deixa like aqui já nesse vídeo e confere aí. A Espreita do Mal foi lançado em 2019 nos Estados Unidos. Só que pra gente no Brasil chegou em 2021 e tá todo mundo muito vidrado. Porque é super incrível o suspense, o mistério e as reviravoltas que esse filme traz é surpreendente. Eu não vou te dar spoiler, eu vou te contar a sinopse do filme porque vale muito a pena você conferir. Uma dona de casa, ela começa a ser meio aterrorizada. Tipo um fantasma habitando algumas coisas dentro da casa dela começam a mudar de lugar. Só que nisso tem um mistério porque garotos de 12 anos de idade somem, são sequestrados. E aí o marido dela é policial e detetive nesse caso. E também começa a se entrelaçar essas duas histórias. E o filho dela que é meio assim cismado com a mãe porque a mãe teve um problema aí familiar. Vale a pena você conferir o filme, depois corre aqui e me conta qual é esse problema familiar aí. Beleza? Deixa like no vídeo, é importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os novos vídeos, hein? O enredo do filme vai começar assim. O desaparecimento num garoto de 12 anos. O detetive Greg vai começar a desvendar esse mistério. E ele também tem alguns problemas com a esposa Jack. E vai começar o enredo do filme porque a casa deles começa a ser meio assombrada. Tipo coisas acontecendo, fotos sumindo da parede. Uma coisa meio assim dark. E no meio do filme você tem o desenrolar dessa tensão que é incrível. E aí começa a história do filme. E você vai vendo aquela trajetória. Você, caraca, não acredito. Jack, você fez isso? Caraca. Não, 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 não. E o filho, o filho? E o filho deles começa a entrar mais ou menos em perigo, né? No decorrer da história. Porque o cara sequestra crianças. Eles têm um filho adolescente. E o filho toda hora sai pra rua. É meio revoltado. E você começa a ver relances assim da história. E começa a te prender aquela tensão do filme. No final, a sensação é incrível. Eu gostei muito desse filme. É um filme muito elaborado. Vale a pena você conferir essa tensão. Que a Netflix traz pra gente agora aqui em 2021. É muito triste assim, né? Em outros países, já o filme foi lançado um tempo. E chega pra gente aqui. E vira tipo sensação. Já é sensação lá fora. Esse filme chegou pra gente agora. Mas vale muito a pena você conferir. Porque é top. No decorrer de toda essa tensão. Uma presença maliciosa. Começa a querer dominar o filho deles. Aí começa uma tensão assim, sensacional no filme. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Deixa seu like no vídeo. Compartilha com quem você quiser. Deixa seu comentário também. É muito importante. Valeu. Já é inscrito no canal? Temos o clube do canal. A partir de R$2,99. E você vai ter conteúdo exclusivo. Tem stories exclusivo. Tem posts exclusivos. Vídeos exclusivos. Vlog. Eu indo malhar na academia. É legal. Confere aí que você vai curtir. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho